um vai para a direita e um vai para a esquerda quando chegar em novembro vai estar com um metro e meio dois metros, corta a ponta. Um metro e meio, um metro e oitenta para lá em novembro, corta a ponta. Eu posso medir pelas traves que eu tenho aqui. Pode ser, não deixa passar daqui. Isso, legal. Corta a ponta, por que? Para engrossar a videira, outubro, novembro, dezembro, janeiro, feio, corta a ponta. E quando ela vier? Ela vai engrossar. Que é a mesma técnica de cortar a ponta do peça. Igual, igual. Mas por exemplo, quando ela abrir para lá e vir para cá, o meio vai continuar subindo? Não, não. Só engrossa. Porque esses dois, que vai ter esse ano, só dois. Sim. Ano que vem nós vamos dar com a meia altura e jogar para cima. Ah, tá. É ele que vai para cima. Mas ele vai para cima. E nada vai impedir de você deixar um cordão andando aqui, dando os cachos aqui e o cordão para cima. Você pode fazer, aqui pega a sol bem, faz cordão aqui com o cacho e a ponteira joga para cima. Você faz latada. Uma latada. Faz latada aqui. Aqui se chama latada, carro e manchão. É assim? Isso, alto. Aqui do lado é espaldeira. Tá. Então você vai ter, você fez uma formação muito boa. Você tem espaldeira dos dois lados, e uma latada lá. Sim. Ótimo. Você fecha o corredor e fecha em cima. Você deu bem. Porque o teu sol pega dos dois lados. Tá bom. O dia todo, é? Isso. Ah, eu não quero fazer assim. Ué, faz diferente, faz mais simples. Cada um faz o que pode. Não altera nada. Esses dez modelinhos. Deu para entender que o mundo não acabou? Deu. Deu. O mundo não acabou. Vamos ver mais o que você tem. Não tem. Não, isso é normal. Sempre tem uma mudança que você vai morrer. Os japoneses, hein? Olha lá. Vamos ver lá. O que nós temos aqui? Vou dar uma tesourada aqui. O que nós temos aqui? Seco. Seco. Muito bem. Vamos abaixar mais um andar. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Já tá mostrando que a muda tá viva. Mesmo xerox de lá. Deixar mais curto? Pode. Ó, aqui não é uma gema? Aqui não é outra gema? Uhum. 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 Uma, duas, três, quatro geminhas, não é? Uhum. Posso deixar assim? Posso. E se eu baixar um pouco mais? Pode ir também. Eu não entendi uma coisa ainda. Ó, de novo. Vamos lá. Vamos lá. Subiu. Aí ela vai vir uma perna pra lá, outra perna pra cá. Mais ou menos nessa altura aqui. Aqui, nesse arame. Você vai amarrar esse ano. Aí ela vai ficar aqui. Vai ficar aqui esse ano. E depois ela vai pra onde? Ano que vem, na poda de julho do ano que vem, nós vamos podar ela meia altura. Ela não tá comprida aqui. Sim. Nós vamos podar meia altura, pegar as duas e pôr pra cima. Ah, tá. Daí eu tiro ela pra pra lateral e coloco ela assim. Isso. Ah, entendi. Você tá começando a preparar ela a partir do primeiro ano. Ah, entendi. E aí vai sair outras pra cá? Vai. Ah, entendi. Então você vai ter corredor e vai ter... Entendi. Agora entendi. Eu fiquei pensando, como que vai subir se só é duas pernas? As duas vão pra cima. Ah. Aí vai nascer alguma coisinha embaixo ano que vem. Entendi. Esse que nascer a meia altura, você amarra pra cá. Ah, entendi. Agora entendi. Vai ter cachos aqui e cachos altos. Entendi. Agora entendi. Ou se você não quer cacho, quer a uva pra cima, você faz ela aqui, dois cordão aqui. Aqui é a videira, ó. Faz de conta. Dois galhos, um pra direita e um pra esquerda. Sobe aqui. Outro galho, poda, pra direita e pra esquerda. Sobe aqui. Uma poda, pra direita e pra esquerda. Você pode fazer toda essa parede aqui, ó. Quase igual maracujá. Pode ser tudo assim, se quiser. Ou um pouco aqui, ou um pouco alto. Tanto faz. Agora entendi. Tanto faz. Tanto faz. Bom, pelo menos um minuto. Eu já falo pra cima agora. Ah, não. Só duas. Só duas. Não, não se preocupa, não. Isso é normal. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada, nada, nada. Vamos ver isso aqui, ó. Quer ver? Aqui vai ser um bom exemplo, ó. Muito justo. Deixa um pouco mais justo. Deixa aqui bater só o que se cobre muito com o terno. Que começa a apodrecer ela, viu? Então, aqui ó. Vamos ver o que nós temos aqui. Verde ou seco? Filma ali pro gente. Verde. Tá indicando o que esse tequinho? Tá vivo. E daí? Ah, mas ele não tá com metro de altura. E daí? Ninguém falou que o primeiro anel é um metro de altura. Vou deixar curtinho. Dois olhinhos. Olha os dois olhinhos. Um aqui. Olha o outro aqui do outro lado. Olha só. Pronto. Tem um irmão dele ali igual. E daí? Nada. É capaz de ficar mais bonito que o irmão do lado. Olha. Olha aqui, ó. Verdinho, verdinho, verdinho. Acaba só o último aqui, ó. É. Deixa eu fazer um pouquinho mais. Depois fica assim. Ó. Cuidado de você não precisar. Ó. Essa aqui já tá com a cara um pouquinho melhor. Ó. Limpar embaixo, ó. Ó. Limpa. Ó. Tira os toques aqui. Tira, né? Não deixa ela. Taca ou nada aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Tá com a cara boa. Deixa eu sair da codação. Cuidado de você. Ó. Nós estamos vendo dois aqui, ó. Toquinho feio. Normal. Tira. Eu quero um só o primeiro ano. Aqui tem dois. Aí nós temos que examinar qual dos dois tá verde. Não precisa vir dois de baixo. É muita coisa o primeiro ano. Vamos ver aqui. Tá verde aqui? Tá. Tá. Muito bem. E aqui do lado aqui, ó. Tá verde ou não? Os dois tão verde. Tá verde. Muito bem. Vamos escolher um só. É o primeiro ano. Olha bem. Qual que tá mais bem formado? Mais em pé. Esse. É. Olha isso aqui. Pronto. Aí, ó. Ficou em pé. Ficou em pé. Ele é uma trepadeira. É um cipó. Né? Uhum. É isso aí. O resto de lá de lá. Ó, você tem uma mais bonita, mais alta. Não é obrigado a deixar alta. Abaixa ela. Pela metade. Vai vir forte. Não adianta deixar a ponta seca em cima, ó. Aqui ó. Tá pegando energia. Situações como essa de, por exemplo, de abacaxi. Vamos ver já. Pera aí. Ó. Tá legalzinha. Aqui dá pra ver que ela tá verde, ó. Tá verde em cima, né? Tá verde. Essa muda tá forte. Dá só. Dá um alicate aí que eu tiro aqui, ó. Só pra vocês. Vamos. Aqui ó. Já tem uma muda muito mais forte. Legal. Tá bom também. Ó. Aqui nós vamos brincar um pouco, ó. Eu vou fazer três coisas aqui pro pessoal não se assustar lá. Mas vou falar o que é normal. Não é problema nenhum que eu vou mostrar. Ó. Olha bem. Olha bem o aspecto. aqui ó. Aqui tá vindo um só de baixo, não é? É. Aqui ele abriu em dois. Tinha que ter jogado pra lá e pra cá. Não. 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 Ainda não. Olha que aqui o aspecto tá feio. Tá seco, ó. Qual que tá melhor? Esse tá melhor, né? Não. Olha bem. Olha a ponta. Ah, essa ponta já tá verdinha. Essa tá seca. Então. Então esse daqui ó. Tá seco eu tiro. Ó. Nesse caso essa muda, ela tá bonitinha porque ela tá forte. Poderia deixar assim já com essa altura. Mas é errado eu abaixar assim? Não. É o primeiro ano. E se eu abaixar um pouco mais? Também tá bom. Qual é o problema? Não muda nada. Deixa ela abaixo. Acima da gema deixa uns três dedinhos. Isso. E se você quisesse pôr ele mais até aqui embaixo. Se fosse também pode. Porque ele vai vir muito forte em setembro, outubro. Não quer dizer que ele tá alto que ele vai ficar forte depois. Não. Uma tesourada pra baixo no primeiro ano. Talvez é melhor. É a reação certa. Tá aí. Então você vê que os aspectos... Essa pontinha aqui deixa ou tira? Tira, tira. Tira assim com a mão. Então tá seco. Nunca tira com a mão pra não quebrar. Tá. Ó. Aqui tem um bom. Aqui um também ó. Dois bem maiores ó. Ó. Chegou aqui em cima. Chegou em cima. Tá. Mas não quer dizer nada. Primeiro ano abaixar. Não tem conversa. A gente achou que tinha que subir. Não, 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 não. Não é não. Isso. A gente descobre. Isso. Tira com a mão. Pronto. Ó. Olha lá. Quer ver? Vamos analisar isso outra vez. Como você já tem noção. Ó. O material tá com a cara boa. Uhum. E aqui tem alguma coisa boa também. Ó. Aqui dá pra ver que tá verde ó. Verde? Verde. Então esse aqui tá verde, né? Uhum. Vamos ver esse aqui ó. Pode ser que ele tá verde até lá em cima. Ó. Ó. Tá verde? Tá. Tá verde. Mas o primeiro ano não há necessidade de deixar tão alto. É muito alto. Você tem que abaixar um pouco mais que é pra ela pegar força. Então não há necessidade de deixar isso alto assim. Não há necessidade. Abaixa mais um pouco. E deixa um só. Ó. Esse do lado eu tiro. Ó. Vai responder melhor. Tá. Ah, Sérgio. E se eu podasse aqui? Pode. Tem gemas bonitas aqui ó. Ó. Olha aqui. Mas se eu podar aqui? Nada. Tem gema bonita aqui embaixo. Vai estourar forte do mesmo jeito. Eu vou fazer, hein? Tá. Pode ser assusto. Diante disso que você tá falando eu fico imaginando meu vizinho com milhares de pé ali. Ele não sabe. Ele não sabe o que tá fazendo. Ele não sabe. Ó. Vamos brincar? Tá bom assim? Tá. Aqui não tem uma gema boa? Uhum. Aqui não tem outra? Eu vou deixar curto. Pode? Pode. Com uma gema só. Mas Sérgio, eu sou doido. Eu quero abaixar ele um pouco mais no primeiro ano. Pode? Ó uma gema bonita aqui. Pode. Aham. Pronto. Mas Sérgio, eu tomei muita pinga. Eu quero abaixar mais um andar. Tem gema bonita aqui? Ou aqui embaixo? Tem. Não tem? Tem. Pronto. Tá bom. Abaixa o pé. Pronto. Vai reagir melhor do que ele tá alto, fininho lá em cima. Pelo que a gente viu, só tem dois pezinhos ali. Tá bem. Tá com as mudas zero voa. Isso acontece. Essas primeiras aqui são o Isabel. Ó, é porque ela é bruta, então ela vem forte mesmo. Ó, você entendeu? Sim. Que não se poda aqui em cima o primeiro ano, fininho, fininho. Não, abaixa. E aí ela vai pegando força. É, porque vai sair aqui dois brutos, a grossura de um charuto. Tá. E o tubo novembro? É a partir deles que vão pro gozo. Aqui que ela vai ficar estúpida ano que vem, na próxima poda. Mas desde que você abaixa ele agora. Aham. Você tem que abaixar ela. Aham. Senão ela não reage. Sim. Imagina ter chegado ali, com cinco mil pés de videira que trouxe não sei de onde, que não suporta umidade. Aqui é úmido. Muito úmido. Então, como é que ele quer? Água soltando vapor. E que adianta ele plantar dez mil muda de uva europeia que veio não sei de onde? Não funciona. Ó amor, a amarração pode deixar. Não, ele falou que pode tirar esses velhos. Pode tirar, tira. Depois reamarra. Por quê? Até barbante e material muito velho, às vezes tem mofo nele. Tira, põe material novo. Tá. Dá uma amarrada. Isso ó, isso aqui ó. Pronto. Ó, não invento. E uma amarrada no barbante aqui ó, senão o bambu cai. Tá. Uma amarrada aqui, uma amarrada aqui. É, eu fico imaginando. O bambu sempre preso num arame. Troca de barbante e arruma. É isso gente. Não tem... Vai ter uns cinco anos só que vai ter fechado. Não, não é menos. Não é cinco anos não. Menos. Não é igual aquela moça de que lado escuro lá. Menos. Não é cinco anos não. Essas vindeiras que foram e rápidas. Ó. Aqui nós temos isso aqui ó. Cortou pra lá, tá rasoado. E um pra cá tá meio esquisito ó. Não tá esquisito? Tá. Não tá? Então, mas se ele já tá estranho ó. Eu tiro fora estranho. Não, não. Agora ó. Olha isso aqui ó. Virgílio. Ó. Tirei fora uma pernada de um lado. Ó. Olha ela aqui ó. Minha mão aqui ó. Ó. Presta atenção. Olha o que eu vou fazer agora ó. Olha bem, olha bem. Olha o que nós temos aqui ó. Não entortou? Entortou. Eu não quero. Isso tá fraquinho. Mas tem isso aqui que eu podei curto. Ó. Aqui, aqui é o correto. Agora vai brotar forte aqui ó. E esse aqui deixa? Esse deixa. Tá. Porque essa geminha vai nascer um galho bonito e aqui um galho bonito. Tá. Nada impediria também aquilo que eu te falei. Como aqui a parte antiga da planta, poderia cortar aqui. Que vai brotar embaixo. É o primeiro ano. Mesma coisa. Não tem susto não. Ó. Uma mais bacaninha ó. Aqui já é um pouco diferente. Porque ela já tá um pouquinho mais bem formada. Ó. Tirar o barbante velho. Ó. Quer ver? Recolhe tudo que é velho. Tá. Quer ver? Aqui dá pra brincar um bocado aqui ó. Olha, aqui nós temos o corpo legalzinho. Muito bem. Nesse, essa planta tá diferente de todas. Aqui ela soltou um galho do lado, gema bem gordinho. Não é? Uhum. Deixa, curta. Ah tá. Vamos continuar. Tô vendo que ela tá bonita aqui ó. Gemas tão bem inchadas. E a lateral aqui, também tá gemas inchadas ó. Dá pra ver como tá inchado? Dá. Dá pra ver como tá inchado? Uhum. Dá pra ver aqui ó. Gordinha né? Gordinha. Nesse caso a Isabel, como ela é bruta de natureza. Aqui nós temos duas alternativas. Pode deixar esse de baixo aqui curto. Aqui é a continuação. Aqui já tá ruim então ó. Tira aí. Tá vendo? Aqui tá bom. Como aqui tá razoável. Vou fazer duas coisas aqui, só pra pessoa entender lá ó. Aqui vai nascer um galho com cachinho. Um galho com cacho. 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 Entendeu até aí? Sim. Aqui seria outro caminho em cumpridamente. Se eu quiser. Se eu quiser. Aqui nós temos uma gema bonita. Aqui não tem uma gorduchinha? Sim. Aqui não tem outra gorduchinha? Sim. Aqui não tem outra gorduchinha? Se eu deixar essa ponteira com quatro, seria certo. Mas, como tá o material? Seco. Olha aí. Analisa. Tô confundindo vocês. Se ele tá seco aqui, tá dizendo que aqui não tá bom, mas aqui tá bom. Que adianta eu deixar isso ruim? Tirar ele agora. Pronto. Olha só. Tudo é anotação. Tudo é examinar o material. Eu pudei. Olha que legal. Tá seco. Que adianta você deixar? Tá seco. Tirei o seco. Deixei o de baixo. Sadeu. ... Tirei a anywhere. Tirei 2, 6, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Tirei manteiga e memoizLE.